Está Carol Santana, no Palácio de Karnak houve agora uma reunião entre a família de Emily e o governador do estado, Wellington Dias. Carol Santana, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Joelson. A reunião aconteceu no fim da manhã dessa segunda-feira. Foi um pedido da mãe da Emily, a Daiane Félix, que pediu essa agenda com o governador, foi atendida e acabou agora há pouco. A família saiu pela parte de trás do Palácio de Karnak, não quis se manifestar. Além da mãe, também participaram da reunião o pai, o Evandro Costa, o avô da menina, um advogado da família, o governador Wellington Dias e os secretários de Justiça, Daniel Oliveira, de Educação, Rejane Dias e da Assistência Social, o José Santana. Eu conversei com o advogado da família, o doutor Tales Cruz, ele faz um balanço positivo desse encontro da família com o governador. Por quê? O Wellington Dias teria feito três promessas básicas para a família, que seriam, a primeira, garantir o atendimento do pai, o Evandro Costa, que é músico, e também foi atingido na cabeça, perdeu parte da audição, pelo menos temporariamente. O governador garantiu o atendimento dele no CI, o Centro Integrado de Reabilitação. Uma segunda promessa do governador à família é a liberação de uma residência fixa para eles, através da ADH, Agência de Desenvolvimento Habitacional. E uma terceira promessa seria uma complementação de renda, porque, por enquanto, o Evandro Costa, que é quem sustentava a família, eles ainda têm duas filhas, uma de oito anos e uma de oito meses, estaria sem conseguir trabalhar. Então, ele teria, pelo menos durante algum tempo, essa complementação de renda. Como ele trabalha como autônomo, ele não fazia a contribuição para a Previdência, ele não tem direito a uma aposentadoria, por exemplo. Mas o advogado da família, doutor Tales Cruz, não descarta a possibilidade de pedir uma indenização oficial, assim que voltar o recesso do judiciário aqui no Piauí. Segundo o advogado também, o governador falou da possibilidade de conversar e ter um trâmite com o Tribunal de Justiça. Na verdade, isso já teria até sido encaminhado para que evitasse novas liminares, autorizando pessoas que foram reprovadas em alguma etapa do concurso para a Polícia Militar, avançassem nesse concurso e conseguissem entrar na corporação, que foi exatamente o que aconteceu com um dos militares acusados dessa abordagem que terminou na morte da menina Emily, e que somente nesse último concurso da Polícia Militar, quatro candidatos já estariam nessa situação, teriam sido reprovados no teste psicotécnico e conseguiram, através de eliminar, avançar as etapas do concurso, quem sabe até adentrar na Polícia Militar. Então, o governador estaria já em conversa com o Tribunal de Justiça, para que, pelo menos, evitasse ou tivesse algum mecanismo para dificultar a liberação dessas liminares, que, como a gente vê, choca uma sociedade, porque o caso da menina Emily, infelizmente, não é o único na história recente da Polícia Militar acabar de uma maneira bastante trágica, Joelson.